Música Boa noite, deste domingo a nossa equipe de reportagem se encontra aqui na Delegacia de Polícia Civil, né? 16ª Delegacia Regional de Bacabal e a nossa equipe de reportagem está aqui nesse momento registrando o caso que uma mulher veio aqui na Delegacia de Polícia pedir apoio, porque segundo informações ela mora com outra mulher essa mulher lá da casa, identificada como Isara, ela agride ela e ela diz que já está cansada então aí ela veio até aqui na Delegacia de Polícia Civil na noite deste domingo pediu apoio da Polícia Militar porque quer tirar as coisas dela de lá e toda vez ela agredida, né? Como você pode observar aqui nas imagens, ela está toda ali de lama, cheia de lama, está ralada e segundo informações que ela falou para a nossa equipe de reportagem, que ela é da cidade de Coruatá eu vou estar falando com ela daquele gerente Tem dinheiro para ficar em algum lugar, para ir embora? Nem que eu fico na rua, você não quer estar perto dela Irmã, você prefere ficar na rua do que ficar perto dela, é isso? É igual Deus e o demônio, você vai escolher quem? Deus, né? Então pronto Só agredindo você, amor, ela Quer se livrar dela, né? Quer se livrar dela, né? Meu Deus do céu está aqui, gente, essa mulher Ela fica todo o tempo agredindo você? É demais, já estou cansada, estou cansada Você mora quanto tempo em Bacabal? A Bacabal é quatro meses, agora que a gente está morando junto é quatro anos Quatro anos, né? Você morava em Coruatá? Eu sou de Coruatá, fui para São Luís Gonzaga e ela veio para cá Vai decidir mais essas regressões constantes? Todos os dias? Não, não diariamente, entendeu? Mas final de semana, quando ela está de folga, essas coisas, entendeu? Quando ela ingera alguma bebida alcoólica ou normal mesmo? Mas por que ela te bate? É ciúme, é, minha irmã? É, você é vergonhice É, porque ela é mal Ela é mal, ela é um demônio Vixe, rapaz Agora você quer separação e largar tudo de vez? Eu quero ir embora, não adianta você filmar Eu quero ir só ir embora, gente Não, mas ela diz para ti que fica com ciúme Ah, é mentira dela Ela não fica com ciúme, não É porque ela é mal, ela é mal Ela gosta de ficar te batendo É, porque ela gosta de agredir Ela é ignorante em casa, é? É, ela é pior Porque se botar ele o satanás O satanás não é melhor do que ela Minha irmã Era que ele deixava você ir embora, não Não é verdade isso mesmo Se botar ele o demônio Ela é, ela é, o demônio ainda é melhor do que ela O demônio é melhor do que a Yara Porque você ainda estava vivendo com ela Meu, porque você ainda estava vivendo com ela Você acompanha, né? Ela está aqui falando com a nossa equipe de reportagem Com a equipe de reportagem também aqui local Como você pode observar Segura informações Ela é de Coruatá Ela te mantinha dentro da casa trancada Ela saía, levava a chave, era? Não Não que ela levasse a chave Mas quando ela chegava Só queria ser do jeito dela Eu não sou obrigada a isso, não Do jeito dela É A casa aqui é dela ou é sua? Dela não, é alugada Ah, vocês moram de aluguel, né? Já de vocês É, porque ela trabalha em um certo ambiente Eu não posso... Quatro anos Só de... Você não trabalha aqui, né? Eu trabalho Sempre que ela bebe... Trabalha você e dois, aí sempre acontece Quando ela quer, quando ela tem vontade É porque ela é mal, né? É, porque ela é mal, porque ela é maldita Como é que é o seu nome? Meu nome é Lidiane, mas sou conhecida como Silva Silva, né? A Silva, né? Como é conhecida, Lidiane Ela é da cidade de Coruatá Estava morando já há quatro meses aqui no município de Bacabal Segura informações Ela tem um relacionamento há mais de quatro anos E aí, ela estava morando aqui Hoje, na noite deste domingo, né? Na noite deste domingo Aqui na cidade de Bacabal Domingo, dia 17 Ela veio aqui, está na Delegacia de Polícia Civil Né? A Regional de Bacabal Já são exatamente aí Nove e quinze da noite Ela veio aqui procurar Alguma... Ela veio procurar aqui Algumas medidas, né? Ela veio tomar providências aqui Por parte da Polícia Militar Polícia Civil Certo é que ela já ligou Para a equipe da Polícia Militar A Polícia Militar está vindo Até a Delegacia de Polícia Onde vai pegar ela E vai tentar levar ela até lá na casa delas Para tentar resolver essa ocorrência, né? Ela está aguardando aqui a equipe da Polícia Militar Chegar para ela poder tirar as coisas da casa lá E ela diz que quer ir embora para a cidade de Coruatá Onde ela mora, né? Onde ela é natural da cidade de Coruatá E a nossa equipe de reportagem Acompanha e espera aqui também A equipe da Polícia Militar Para a gente resistir Na noite deste domingo Aqui na cidade de Bacabal Amém? Onde ela é natural